O navio da BYD atracou no Porto Errado O navio da BYD chega ao Brasil pela primeira vez e, por incrível que pareça, atraca no porto de Suape, em Pernambuco. O Explorer número 1 BYD, navio oficial da marca, atraca pela primeira vez no continente americano, trazendo carros elétricos e híbridos para o país. Em vez de atracar no porto de Salvador, onde a BYD está construindo uma fábrica, atracou no porto de Suape, em Pernambuco. O navio trouxe 5.459 veículos para abastecer o mercado nacional. Ele mede 199 metros de comprimento e possui a mais moderna tecnologia de navegação. Levou 27 dias da China até o Brasil. O porto baiano foi construído para completar a parceria do governo do estado com a empresa americana. Na época que a Ford tinha fábrica na Bahia, todos os carros da empresa utilizavam o porto.